Eu vou fazer o padrão mesmo, meu deus do céu. Tenho aqui, tenho aqui velho. Fire in the hole! Ok, black bomb. That's for a man. Mission success, global risk win. Fire in the hole! Smoking bomb. Nada. Flash bomb. Mission success, global risk win. Fire in the hole! O que? Olha a bolsa! Não, eu assisti só o episódio, só apareceu no primeiro. É o documentário dela, o documentário dela aí, que tá falando que briga com ela, que tudo que ela briga com ele. Fire in the hole! Tem torre de oca. Em cima da torre. Matei. Tem mais um, velho. Não, abaixo da torre, 52, voltando base. Smoking bomb. Sim! Muito za, muito za, muito za. Fire in the hole! Flash bomb. Fire in the hole! Fireнул8 Flash bomb. Foco no buraco! Fire ! Fire ! . . . . . Uparo. Torre a bolsa. Caramba. Esse spray eu dei e eu não entendi agora. Rota em cima. 8.8. Onde está aqui? Vamos. 8.8. Foi muito cego, matei não sei nem como. Foi muito cego, matei não sei nem como. Poxa, o cara ta em torre, cara. Deus do céu velho, em cima da torre velho. Granada de fumaça. Sim, sim. Poxa, puxa, puxa. Sim, sim. Sim, sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Fouca no buraco! Smoking grenades! Fire in the hall! Sim, senhor. Fouca no buraco! Flash bomb! Fail. No selva. Fire in the hall! Fire in the hall! Smoking grenade! Flash bomb! Cuidado com a bengue! Smoking grenade! Yes, senhor. Bombe posta na bengue! Yes, senhor. Yes, senhor. Yes, senhor. Mission success. Flash bomb! Yes, senhor. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. He's done well. I'm going to kill a bengue. Over here. He's done he Miller. Fire in the hall! The shot of grenade! I'm going to kill you. Yes. The fire with another gun! Flash bomb Smoke and grenade Bomb has been planted at A-site Sister Blacklist wins Smoke and bomb Flash bomb Fire in the hole Fire in the hole I think this is a Fire in the hole 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 Smoke and bomb Fire in the hole F motor Fire in the hole Fire over Fire in the hole Yeah Smoke and bomb Oh Oh Orange Oh Yes, sir Smoking bomb Yes, sir Go baby Fire in the hole Yes, sir Entra, entra Oh Oh Mano I I I I I I I Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Blackbomb Poken bomb Success Global Risk win Poken bomb What the hell is that? Fire in the hole Blackbomb Fire in the hole Blackbomb Blackbomb I 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